Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Wesley Pereira do blog SaibaGanharDinheiro.com Estou aqui no meu estúdio da rádio hoje, né? E eu estou fazendo esse vídeo para agradecer. É isso mesmo, é um vídeo de agradecimento, né? Agradecimento a todos vocês que contribuíram para que eu conseguisse chegar onde eu estou hoje no internet marketing, no marketing digital. E vamos lá, vamos começar aí agradecendo. Primeiramente, eu quero agradecer ao meu irmão Dani Edson. Dani, muito obrigado, cara. Obrigado aí por você ter me ajudado, principalmente no começo, né? Quantas vezes eu pensei em desistir, né? Para quem conhece a minha história, sabe disso. Eu pensei em desistir várias vezes e você foi lá e me deu aquele apoio, falou que não é assim, que bola para frente, que não é fácil, mas se a gente persistir, aplicar o que a gente estudou, uma hora vem o resultado e realmente veio. E hoje, graças a Deus, eu estou faturando legal, estou muito bem nesse ramo. Estou tendo meu reconhecimento aí. Então, eu agradeço a você, Dani, por sempre ter me ajudado, sempre ter sido uma pessoa otimista do meu lado, sempre ter realmente colocado ali aquela força, né? Aquele ânimo para a gente não desistir. E também pelas ajudas aí que eu tive, algumas partes técnicas que você sempre está disposto a fazer para mim aí. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado, realmente. Eu tenho muito orgulho de ter você como irmão, principalmente nessa área, tá? Outra pessoa que eu quero agradecer, eu não posso deixar de agradecer, é minha esposa, né? Meu amor, Vânia, obrigado. Obrigado por você também sempre ter me apoiado. E me apoia até hoje, né? E ainda por cima, entrou nesse ramo também, estou trabalhando com internet marketing, eu agradeço você, querida. Um abraço, eu te amo, viu? Um beijão. Eu quero agradecer também a vocês, amigos que estão comigo nessa batalha, né? E uma dessas pessoas aqui que eu gostaria de agradecer, que tem me acompanhado, que tem me ajudado, eu também, a gente bate papo, a gente troca informação e tem contribuído muito para o meu sucesso, é você, Tiago, Tiago Máximo. Um abraço, cara. Você é gente fina, você é batalhador, tu é nervosinho, né? Tem hora que você esquenta a cabeça, a gente quebra o pau, mas eu acho que toda família é assim, né? Então, eu agradeço a você que você contribuiu muito, você me passou muita coisa legal também e eu espero também passar muita coisa legal para você. Eu sei que a gente sempre está junto aí, aquela entrevista que a gente fez contribuiu para nós dois. Um abraço para você, Tiago, muito obrigado. Eu quero agradecer também a vocês do grupo Fórmula Negócio Online, o grupo secreto do nosso curso, né? O grupo secreto, eu agradeço porque vocês sempre têm contribuído também. Como eu disse, uma família sempre tem seus desentendimentos, mas ao todo eu vejo que esse grupo veio muito mais para somar do que para subtrair, do que para dividir. Vocês realmente somam, vocês são participativos. E isso aí ajuda muito a mim e também a todos que estão começando nesse ramo de internet marketing. Eu quero agradecer também ao Alex Vargas. Alex, muito obrigado, cara, por você fazer um curso tão bom, um curso com tanto conteúdo e com preço tão acessível, né? E ainda por cima, um curso que ensina a gente a trabalhar sem gastar tanto. Principalmente no começo, eu sei que é difícil. Eu já adquiri outros cursos e é difícil a gente começar investindo muito dinheiro, né? A gente não tem tanto dinheiro assim, pelo menos a maioria, né? Eu, pelo menos, não tive. Então, é bom a gente começar sem investir tanto. E o teu curso, ele abre essa porta, né? Isso é muito legal. Eu agradeço a você, meu querido. Um abraço aí. E eu quero agradecer esse pessoal do fundo do meu coração. Eu quero agradecer a todos vocês que assistem os meus vídeos, os que me acompanham, você que já adquiriu algum produto por minha indicação. Eu agradeço a vocês aí, viu? Muito obrigado mesmo. Vocês têm contribuído pro meu sucesso. Se não tivesse vocês, não teria sentido eu estar fazendo esse vídeo, eu estar fazendo cada vez mais, contribuindo, fazendo as coisas no meu blog. Eu agradeço também a vocês, tá bom? E agora eu quero dar uma dica. Isso mesmo. Quero dar um conselho, uma dica pra você que tá começando, você que tá assistindo o meu vídeo pela primeira vez, né? Você que tá conhecendo o meu trabalho agora. A dica que eu dou é o seguinte. Não desista. Por que eu tô dizendo isso? Principalmente você que tá nesse ramo de internet marketing, você que quer entrar nesse ramo, vai ter pessoas pra te desmotivar, vai ter pessoas pra colocar você pra baixo, vai ter pessoas falando que não vai dar certo. Então, não desista, sabe? Não ligue pra essas pessoas. E compreenda essas pessoas. Não brigue também com essas pessoas. Porque vocês sabem que uma grande parte, o motivo dessas pessoas serem assim, não acreditar nesse ramo, é muito culpa também do próprio sistema. Vocês sabem que ano passado, em 2013, eu acho, 2013, 2012, veio uma empresa, uma pirâmide financeira aqui pro Brasil que realmente abalou, abalou a estrutura do Brasil e muita gente perdeu dinheiro com essa pirâmide financeira. Eu não vou citar nome aqui, mas eu tenho certeza que vocês já sabem do que eu tô falando. E o que aconteceu? As pessoas estão assustadas, né? Então, hoje, elas acham que tudo que vem da internet, tudo que vem de ganhos da internet, é pirâmide, é fraude. Então, não culpe essas pessoas. Se elas falarem pra você que, poxa, isso aí é pirâmide, isso aí é fraude, isso aí é pra enganar você, você que tem uma cabeça um pouco mais aberta, uma mente mais aberta, não liga, sabe? Não briga com essas pessoas, não. Faça a tua parte, estude, trabalhe. Quando você começar a ter resultado, o que vai acontecer? Essas pessoas que estão te criticando hoje, elas vão lá perguntar o que você tá fazendo também pra ganhar dinheiro, vão querer entrar também nesse ramo, tá? Então, só isso. Não brinque com essas pessoas, não. E se essa desmotivação vier de pessoas que estão também trabalhando com internet marketing, também, gente, não liga, tá? Muitas vezes, pessoas grandes aí querem desmotivar a gente que tá começando agora, falando que pra ganhar dinheiro, principalmente no nicho de internet marketing, tem que ser grande, tem que... não dá pra competir com os grandes, né? Muitas vezes, esse grande que tá falando isso, ele quer... ele não quer concorrência, né? Ele tá com medo. Então, não desanime. Foque no que você gosta. Faça. Trabalhe. O resultado vai vir. Eu garanto pra você, tá? O resultado vem. Então, é isso. Eu agradeço novamente a você que tá assistindo esse vídeo. Se eu esqueci de alguém que... pra agradecer, me desculpa, tá? É que eu tô sem papel nenhum, eu tô sem nada, que eu tô fazendo esse vídeo simplesmente olhando pra câmera. As pessoas que eu lembrei agora são essas. Eu agradeço mesmo, de coração. Continue nesse ramo. O que você precisar da gente, a gente tá aí à disposição, na medida do possível, tá? Deixa um comentário aí embaixo do vídeo se você tiver alguma dúvida. E um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.